Hello! Tudo bem com vocês, alunos? Olá, Kinder Garden! Vamos lá para mais um dia de explicação das nossas atividades? Sim, vamos lá! No livro módulo 1, vamos lá na página 52. Ok, alunos? Lá na página 52, hoje nós vamos trabalhar sobre as toneladas. Estamos trabalhando muito sobre alturas. Sim, agora nós vamos trabalhar sobre toneladas. Olha só, batalha das toneladas. Vamos descobrir qual dinossauro é o mais pesado? E para descobrirmos, alunos, qual o dinossauro é o mais pesado, nós vamos observar, olha só, e contar os carrinhos. Para cada carrinho, uma tonelada. Então, olha só, aqui no nosso amigo estegossauro. Vamos lá? Vamos contar? Pega o lápis. Lembra daquela dica? Para a gente não se perder na contagem, vai contando e fazendo um risquinho em cada imagem que você contou. Bora lá? Então, vamos descobrir juntos? Vamos lá! Um, dois, três, quatro. Uau! Então, o nosso amigo estegossauro tem quatro toneladas. Lembra lá das nossas fichinhas dos números? Quem fez? Pega lá o número quatro. Vai lá, pega lá. O nosso amigo estegossauro, então, tem quatro toneladas. Então, eu vou colocar aqui o número quatro. E aqui embaixo, ó, já está escrito toneladas. Então, agora nós vamos descobrir quantas toneladas tem o nosso amigo triceratopeiro. Vamos lá contar? Eu vou iniciar a contagem e vocês vão terminar, tá bom? Bora lá! Um, com vocês. Conseguiu aí contar? Vamos lá contar juntos agora? Vamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, o triceratopeiro tem dez toneladas. Vai lá na nossa fichinha dos números e pega para a professora o número dez. Achou o número dez? Coloque ele aqui. Achou aí na fichinha também? Eu já achei a minha aqui. Olha só, dez toneladas. Agora, vocês, novamente, ó, o tiranossauro rex. Vamos lá? Um, dois, continua. Uau! Qual o número que deu? Fala aí para a sua família aí que está te ajudando. Deu o número, coloque aqui. Eu não vou falar a resposta agora. Você vai falar aí e aí a sua família que vai estar aí te ajudando na tarefa vai falar para mim se está certo ou não. Olha só. Então, aqui nós tínhamos que descobrir qual é o mais pesado. Aqui deu qual número? Número, quem lembra? Quatro. E aqui? Deu qual número? Número? E esse aqui? Deu qual número? Hã? Qual número? Número? Oito. Então, ó, quatro, dez e o número oito. Qual, qual desse, qual, quais aqui, ó, qual desses dinossauros aqui pesa mais? Qual? Hã? O nosso amigo Triceratope. Yes! Muito bem! Ufa! Pronto, professora, terminei a atividade. Posso guardar o livro? Não, vamos pegar o livro e virar aqui, ó. Ótimo, muito bem. Agora, nós vamos observar a capa deste livro aqui. Vamos lá? Vai observando enquanto eu vou fazendo a leitura aqui, ó. Dinossauros não existem mais, correto? Sim! Você já sabe que os paleontólogos, as pessoas que estudam os dinossauros, levam muitos anos estudando e buscando informações sobre eles. Essas informações estão presentes nos livros. Veja este livro que fala sobre dinossauros. Vamos descobrir algumas informações deste livro? Bora lá descobrir comigo, Jardim 2, Kinder and Garden. Olha só, neste livro, nós podemos identificar o nome do livro, o nome do autor, o ilustrador, quem desenhou, e a editora, professora, mas aonde que está? Todo livro, ó, na frente dele, na capa dele vem o nome. Olha só, o nome deste livro, ó, circulei para vocês. Circulam aí também, ó. Dinos no Brasil. Sim, Dinos no Brasil. Vamos aqui, ó, para o nosso quadro. Já coloquei aqui para vocês, ó. Então, nesse primeiro quadradinho aqui, ó, vocês vão colocar Dinos do Brasil. Ok, alunos? Dinos do Brasil. Aí, depois, nós vamos buscar a informação do nome do autor. Deixa eu só arrumar aqui, porque eu não sei como apagou. Acho que eu devo ter encostado. Olha só, agora nós vamos descobrir o nome do autor. Vamos lá, professora. Deve ser esses aqui, ó, bem pequenininhos. Tem dois nomes aqui, ó. Olha só, eu já circulei. Vamos circular, ó, esse primeiro aqui, ó. Nome do autor. Ó, circula aí, alunos. Luiz é anele. Então, olha só, o nome do autor. Luiz é... Pontinho anele. Foi quem o escreveu. Uau! Agora, tá vendo que este livro aqui, ó, tem duas ilustrações, dois desenhos. Ilustrador, olha só, é quem desenhou os desenhos que contém neste livro. Vamos lá achar, olha aqui, ó, bem aqui em cima, ó, até circulei pra vocês, ó, tá escrito ilustrações. Ilustrações, tem o nome aqui de quem fez as ilustrações, que é Felipe Alves Elias. Olha aqui, ó, no último quadradinho, tá pedindo a informação da editora que produziu os exemplares deste livro. Então, a editora, olha só, tá escrita aqui bem no cantinho, bem pequenininho, ó, que é a editora Peirópolis. Olha que tanto de informações nós tiramos de uma capa de um livro, alunos. Então, é a editora Peirópolis. Olha aqui, a professora colocou aqui pra vocês, desculpa aí, ó, agora dá pra enxergar. Editora Peirópolis. Então, olha só, nós achamos o nome do livro, Dinos do Brasil, O nome do autor, Luiz E. Anelli, O nome do ilustrador, Felipe Alves Elias, E o nome da editora, que é a editora Peirópolis. Uau, agora sim, professora, terminei minha tarefa, vou fechar o livro, vamos fechar o livro juntos? Quando vocês terminarem, você pode, quando você terminar, aluno, você pode fechar o livro assim, ó, bonitinho, ponendo a mochila, tá bom? Pra não estalhar. E aí, nós vamos pegar o livro Atividades de Alfabetização. Ufa, professora, ainda não acabou a tarefa? Calma, já tá quase acabando, tá bom? Olha só, e nós vamos lá na página 18. 18, uau, aqui na página 18, olha só, eu fiz até, ó, uma montagem aqui pra vocês verem, ó, que vocês não estão sozinhos, vamos fazer juntos. Olha só, acompanhe aqui em cima primeiro, ó, alunos, acompanhe a leitura e pinte as letras que se repetem nas duas palavrinhas, nas duas palavras indicadas abaixo. Vamos lá, opa, o paleontólogo acabou de localizar o esqueleto de um dinossauro, é um tiranossauro. Opa, não pegou eu, mas deu pra acompanhar a leitura, né, alunos? Então, olha só, nessas letrinhas aqui, ó, vocês vão colorir as que são iguais, ok? Tá bom? Agora aqui, ó, nesta parte aqui, ó, observe e localize a letra inicial de cada palavra escondida entre os símbolos, depois relacione a imagem com a palavra correspondente. Olha aqui, eu até fiz uma aqui pra mim, olha que legal! Olha, pra ficar facinho de você saber, faz igual a professora, ó, colore as letrinhas, ó, que estão aí em branco. E aí, nós vamos lá para outra atividade, ó, que é, aqui, ó, aqui em cima, ó, a palavrinha, temos um espaço, e tá escrito assim, ó, culos, culos. Qual palavrinha que será que é? Você vai observar, ó, culos, qual dessas palavrinhas que é? E aí, você vai achar a palavrinha, aqui, ó, nos símbolos, e colocar a letrinha correta, e depois vai ligar, igual a professora fez aqui, ó. Depois, nós temos, ó, a segunda palavrinha, artelo. Artelo? Qual dessas imagens aqui que parece um artelo? Tá faltando uma aqui, amigos, ó, identifica aqui, ó, qual dessas letrinhas vai ficar certinho aqui, ó, pra dar certo, pra você achar, ó, a imagem aqui, ó, tá dando dicas, ó, artelo. Artelo! Depois, nós temos, anterna. Anterna, qual letrinha aqui, inicial, que tá faltando aí, hein, alunos? Anterna. Depois, nós temos, ó, apacete. Apacete? Professora, não é apacete, é capacete. Capacete. Qual letrinha que tá faltando? Então, olha só, alunos. Identificou a letra inicial, ó, vai identificar aqui, ó, nos símbolos. Identificou, colocou, faz, liga. Liga uma imagem ao nome correto. E aí, sim, quando você terminar, pode fechar o livro. Guarda tudo bonitinho. E aí, é só você pedir pra mamãe se você pode brincar ou fazer alguma coisa que você queira tanto. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. E até mais para a nossa próxima aula. Goodbye, goodbye. Beijo, alunos. Saudades de vocês, ó. Amo vocês. Tô com muitas saudades. Um beijo. Bye, bye. 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 Bye.